Como deputado federal pelo Rio de Janeiro e como ativista dos direitos humanos, eu tenho lutado insistentemente no Congresso Nacional em defesa do Estado laico, da liberdade religiosa, pelo respeito aos adeptos das religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda, xangô, batuque, tambor de mina, umbandomblé, terecô, jurema e outras tantas, em defesa dos ciganos, dos povos indígenas e de qualquer manifestação religiosa historicamente segregada e marginalizada. Nossa defesa é a defesa da Constituição Federal, a Constituição cidadã, que em seu artigo 5º diz Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, nos termos seguintes É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Estado laico é aquele que não se confunde com determinada religião, e no qual fundamentações religiosas não podem influir nos aspectos civis e institucionais ou nos rumos políticos e jurídicos da nação. Há separação entre Estado e religião no Estado laico. O Estado laico permite a liberdade religiosa de crença e de descrença, tratando todos os cidadãos de forma igualitária, independente de sua escolha religiosa ou do fato de não ter religião alguma. Apesar da laicidade do Estado, prevista em nossa Constituição, ainda são comuns os casos de violência simbólica e concreta a povos de crenças minoritárias. Essa violência também ocorre com o avanço do fundamentalismo religioso no próprio Congresso Nacional e na vida cotidiana, manifestando-se em preconceito e discriminação às pessoas que professam outros créditos que não o credo majoritário. Defender a laicidade do Estado é, na verdade, defender a liberdade de manifestação de todas as crenças e a manifestação também de quem não crê. É preciso distinguir fundamentalismo religioso de sincretismo religioso. O fundamentalismo religioso se dá quando há uma interpretação literal dos fundamentos de uma religião. Por exemplo, é fundamento do cristianismo a Bíblia, é fundamento do islamismo o Corão e é fundamento do judaísmo a Torá. Quando se faz uma leitura literal ou ao pé da letra da Torá, da Bíblia ou do Corão, valorizando a sua religião em detrimento da outra, nós temos o fundamentalismo. O crente fundamentalista é aquele que sobrevaloriza a sua religião e ataca a religião alheia. Já o sincretismo religioso é a fusão de doutrinas religiosas de diversas origens. Por exemplo, durante a colonização brasileira, índios e negros sofreram um processo de violação de suas crenças com a imposição do cristianismo. Entretanto, índios e negros não abandonaram a sua fé nem seus deuses e fizeram com que elementos diferentes coexistissem no seu sistema de crença, tanto elementos do catolicismo imposto quanto de sua própria crença, iniciando assim um processo de sobrevivência e, sobretudo, de resistência da sua crença religiosa. É o caso, por exemplo, das festas do catolicismo popular, como aquelas que misturam o culto a Santa Bárbara e a Ansan, ou a festa do Bumba Melboi, que integra elementos da cultura indígena com elementos do catolicismo. E essa é a riqueza multicultural do Brasil. As múltiplas religiões e o sincretismo religioso compõem um rico mosaico cultural religioso que se manifesta em nossas vidas de diversas formas, como, por exemplo, nas quadrinhas, nas canções do catolicismo popular e até mesmo na música popular brasileira. Há uma canção de Caetano Veloso que trata, por exemplo, do sincretismo entre Xangô e São João Batista e diz Ai, São João, Xangô menino da fogueira de São João, quero ser sempre o menino Xangô da fogueira de São João. Está claro, portanto, o sincretismo entre Xangô, entidade do candomblé, e São João Batista. Falar de sincretismo religioso é falar de questões do povo, não só do povo de santo, mas do povo como um todo, dos ciganos, dos indígenas, é defender qualquer manifestação religiosa. Nós estamos falando da defesa dos direitos de cidadãos em um Brasil de muitas cores, cidadãos que fazem o intercâmbio e, por meio desse intercâmbio, resistem culturalmente e fazem passar adiante a nossa herança indelével, a herança do nosso povo, fazendo do Brasil um país rico, um dos mais ricos do mundo em diversidade cultural, religiosa e étnica. Este material é uma produção do Gabinete do Deputado Federal, Jean Wyllys. Endereço, Câmara dos Deputados, Gabinete 646, anexo 4. CEP 7160-900, Brasília, Distrito Federal. Telefone de contato, Código de Área 61-3215-5646. Escritório no Rio de Janeiro, Código de Área 21-2526-4672. Jean Wyllys, escreve-se J-E-A-N-W-Y-L-L-Y-S. Todos os vídeos Jean Wyllys Explica estão disponíveis em formato acessível no site Jean Wyllys.com.br barra acessível, acessível sem acento. Twitter, arroba Jean Wyllys, underline real. E-mail, contato, arroba Jean Wyllys.com.br. Facebook, barra Jean. Wyllys.